Janiel Pires, Janiel Pires, Criu Farra Hora de porrazão de bermula, rocha deusir Chegou o fim de semana, eu quero é curtir Chegou o fim de semana, eu quero é curtir Convidei minhas amigas, pra nós se divertir Bibi curti, bibi curti, nós quer se divertir É porrazão no meio do mundo, arroja deusir Chegou o fim de semana Eu quero é curtir Chegou o fim de semana Eu quero é curtir Convidei minhas amigas Pra nós se divertir Bebê curtir, bebê curtir Nós quer se divertir É por rosão no meio do mundo A rocha se vê Pra as festas da Palorão Viajão Amadeus Viajão Tamo junto Bora eu dar um vorada